Ah, foi de primeira, assim, né, eu achei, tem até gravação, o, 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 o Nájila. Calma, João. Olha, dos 220... Esqueceu o nome da Nájila ali. Dos 224 municípios... O ex-perfeito Dimas. Tu mete pelo PT. É o PT e o PSD. Tu mete pelo PT. PT. O vice do PSD, que é a irmã do Neto, né? Ah, então lá o PSD se juntou, né? É a PSD, PT e PSD. Aí a perspectiva de fazer com os vereadores de cada lado também. Rapaz, a gente, por exemplo, eles têm oito. Oito vereadores. Só que, tipo assim, não quer dizer nada. Opa! Não, é porque lá o vice do outro saiu para ser vice da atual, da chapa de oposição. E lá tem uma mistura de parentescos ainda, né? Opa! Não apoiou ele. Sabe como é aquelas questões no interior, né? Casos de família. Casos de família. Então ele me disse logo lá. É o clássico da TV. Porque quando ele me disse, eu tive a ver, mas ela são surros. Quando ele me disse, oito não quer dizer nada. Eu digo, só são nove. Tem oito, não quer dizer nada. Se oito e nove, não quer dizer... Esse um é poderoso. É poderoso. Mas ele é... Esse um... Ele só quer ser o Rafael Fontelho. Mas aí o vice-prefeito aderiu à oposição. É, Ari. Esse um... Não, ele só quer ser o Rafael Fontelho. E manda beber esse um. Porque dos dez deputados federais, só o Júlio Arcovete que não é do Rafael. Só o Júlio Arcovete que não é do Rafael Fontelho. É porque a Jéssica já foi. Tá na hora dele ir, né? Visita de Bolsonaro e Michele... Ele vai fazer aquelas pequenas fotos, hein? Calma, calma. Visita de Bolsonaro e Michele é adiada e Jéssica revela em qual palanque eles subirão. Isso é importante. É importante. Porque a gente ficou na dúvida aqui no dia, mas qual palanque? Não, não tinha dúvida nenhuma. A minha não tinha dúvida nenhuma. Não, eu pôs aí e eu continuo. Michele, a Teresina foi alterada. Agora a data vai ser dia 7 e 8 de junho, tá? 7 e 8 de junho a data. E em breve eu trago mais informações, tá bom? O evento permanece, mas essa data foi alterada. pra que nós possamos ter mais tempo pra organizar esse evento, entregar um evento maravilhoso, assim como é a marca do PL Mulher, pra você, mulher, piáguense. Então, fique aí ligadinho que nos próximos dias eu vou estar trazendo mais informações sobre esse evento. A Jéssica... Não, deixa eu completar, João. Não, então, sobre o palanque eu questionei a Jéssica Lima e ela disse o seguinte, o que eu sei é que ele e a presidente Michele subirão, ele vai fazer, ele vai dormir... E o Bolsonaro não assumido? Ele vai dormir dia 7, Teresina, ele vai chegar à noite, não tem horário ainda confirmado. Se der certo, vai participar de um evento que não é diretamente ligado à política, talvez seja até um evento religioso. Aí no dia 8... Isso é muito provável, isso é muito provável, evangélico, religioso, evangélico. É, dia 8, com a esposa, ele passa o dia inteiro aqui em programações. Aí vai ter uma visita a um lugar temático, aí um lugar emblemático de Teresina e tudo. A questão é essa. É Bolsonaro... Mas houve reunião em Brasília hoje com o Ciro. Parece que a gente acompanha, não é? É, exato. Mas...